Olá! Você acaba de adquirir a Audi e Tron Brinquedos Bandeirantes. Este vídeo vai te auxiliar na montagem deste brinquedo. Ao adquirir o seu produto, confira a embalagem, se não está violada e nem danificada. Confira o modelo do produto descrito na embalagem. Na embalagem, deverá conter as seguintes peças. Vamos iniciar agora a montagem da Audi e Tron. Para isso, vamos colocar o produto nesta posição para poder encaixar as quatro rodas. Iniciando pelas rodas traseiras, vamos retirar essa proteção que vem nos eixos. A poela e a porca atrás. Repita esse mesmo processo do outro lado. E para melhor aperto das duas rodas, vamos utilizar a chave dos dois lados. Para melhor fixação das rodas traseiras, vamos utilizar essas duas chaves, uma de cada lado. Encaixe das calotas. Para a montagem da roda dianteira, nós vamos retirar a porca, retirar uma das arruelas e encaixar a roda. Coloca a arruela, a porca. Com o auxílio da chave, nós vamos apertar. Repita esse mesmo processo do outro lado. Encaixe da calota. Para a montagem do volante, nós vamos conectar esse chicote e encaixar o volante. Encaixe do para-brisa. Alinha todas as travas. Para a montagem do assento, nós precisamos conectar o chicote da bateria, para deixar já o produto ligado. Retiramos os parafusos dessas laterais. Temos o assento com duas travas na traseira. Vamos, então, ao encaixe dos retrovisores. Vamos, então, codificar o nosso controle. Com o carro desligado, nós vamos acionar esses dois botões. A luzinha piscou. É só ligar o carro. Prontinho, já está codificado. Para carregar o produto, é muito fácil. É só apertar aqui e conectar o carregador. Prontinho, ligou na tomada. Deixa carregar. Prontinho, ligou na tomada. Puxou. Prontinho, ligou na tomada. Música de fundo. Legenda Adriana Zanotto